O time do Guaporé hoje tem uma batalha em campo jogando na sua casa. E o BJ vai falar conosco a respeito dessa batalha de hoje contra a União Cacoalense. BJ, como é que está o bastidores, como é que está o clima da comissão técnica, jogadores e presidente a respeito desse jogo de hoje? Bom dia a todos. O clima é o melhor possível, a união total. Vejo todos os atletas, comissão técnica, todo mundo com um olho extremamente atento, uma energia enorme para isso. Trata-se de um jogo decisivo, vida ou morte, e para nós a gente está encarando isso como uma guerra. BJ, você me falou agora há pouco que estava vindo em reunião com o presidente, com a comissão toda. Como é que está esse clima? Porque a dúvida que painou no ar é a respeito do clima entre técnico e presidente do clube. Não, excelente. A gente continua com o apoio total. A diretoria refez alguns planejamentos em relação à continuidade do ano. E isso não envolve a nossa participação, enfim, é coisa de diretoria. O que foi passado para nós é que todos estão remando para o mesmo lugar, com um objetivo só que é levar o nosso time à classificação para a semifinal. Acho que a gente trabalhou mal a parte ofensiva e a gente se defendeu muito durante o jogo. Jogamos na casa do adversário, um adversário poderoso. Não vi o elenco como apático, mas eu sinto que a energia continua forte, maior ainda. E, enfim, no olho dos meus guerreiros eu percebo que eles querem muito. Você teve uma conversa olho a olho com os jogadores para hoje à noite? Sim, sempre. Desde que eu cheguei, falei no olho de todo mundo. Eles se sentem muito à vontade já para falar qualquer tipo de situação comigo. Sabem que tem em mim uma pessoa que vai escutar o que eles têm a dizer e com lealdade vai tentar resolver a situação dentro do que me cabe, dentro do que não é trabalho de diretoria. Então é fechamento total, tenho confiança total no nosso grupo e a gente vai dar a volta por cima hoje. Primeiro eu queria dizer que a torcida do Guaporé é uma torcida muito especial. Eu vou te dizer o porquê. É muito raro. Você está perdendo um jogo aos 35 minutos do segundo tempo e a torcida está gritando Guaporé, Guaporé, vamos Guaporé. Tem músicas ensaiadas, cantos de guerra. Enfim, uma torcida que não desiste do time em momento nenhum, independente do resultado. Experimentei isso na minha estreia, perdendo de 1 a 0 e com 40 minutos do segundo tempo, eles apoiando de forma integral. Foram ao treino durante a semana, foram ao treino ontem expressar a solidariedade, a confiança deles à minha, a confiança deles no grupo. Então essa torcida pode ter certeza. Trata-se de um grupo de pessoas muito trabalhadoras e essas pessoas vão dar o resultado que vocês esperam hoje. Você falou conosco a respeito de uma dúvida que você tinha entre dois jogadores. A dúvida foi esclarecida e já está pronto o time definido para hoje? Sim, definido. A dúvida que a gente teve nunca foi em relação à capacidade individual desses atletas, mas é a questão de departamento médico. O Neto não pôde jogar os 90 minutos no último jogo porque estava vetado. Se ele pudesse jogar, ele entraria jogando, evidentemente. O Rony é um dos artilheiros, ou agora vice-artilheiro do campeonato. É um atleta que teve lesão de posterior da coxa, muito complicada a recuperação em prazo curto. Enfim, as dúvidas que a gente teve nunca foi em relação à capacidade técnica, mas em relação ao departamento médico que acabou vetando alguns jogadores.